A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se eu disser que perdi a direção Se eu disser que machuquei meu coração Quando eu disse não Tudo que eu vejo só lembra você E é impossível te esquecer Por isso vem amor De tudo que vivi você foi mais O que eu imaginei ser capaz Se eu tiver todo o teu calor outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra sentir Quando eu sofri Hoje eu sei que preciso de você E não dá pra imaginar te perder Eu amo teu amor De tudo que vivi você foi mais O que eu imaginei ser capaz Se eu tiver todo o teu calor outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra sentir Quando eu sofri Hoje eu sei que preciso de você E não dá pra imaginar te perder Eu amo teu amor Oh, 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 oh Amém